Assembleias de deuses são a encarnação do diabo satanás. Deus nunca enviou religiões na terra. Deus nunca enviou igrejas na terra. Mas sim, Deus sempre enviou profetas mensageiros, de geração em geração. Foi assim que aconteceu também, nos tempos de Noé. Noé disse para as pessoas, entramos na arca. E disseram para as pessoas, não Noé, não precisamos da sua arca. Eles rejeitaram Noé. E no fim, veio o dolúvio e foram engolidos todos. Todos do dolúvio. E hoje, o que vai acontecer? Todos aqueles que rejeitarem na mensagem que Jesus percebeu, através do profeta Cacó Felipe, todos eles irão para o inferno. Porque todas as igrejas não são de Deus. Eles têm corrompido as vias de salvação. Olha para a igreja universal. Deseja seis meses. Eles pedem dinheiro. Eles pedem o Isaac. Mas quando Deus pediu o Isaac lá de Abraão, nós vimos que Deus não matou. Mas quando as pessoas levam o Isaac, que são os dízimos, as ofertas, que é aquela maior oferta do ano, nunca mais volta. Amados companheiros da Terra, não sejam seduzidos. João disse isso lá no Apocalipse, através da revelação, que seria por causa do sofrimento, por causa das dificuldades da vida, que levaria as pessoas para receberem a marca da bestia. Então, vocês devem saber que, ao ir na igreja universal, nas Assembleias de Deus, na Testemunha de Jeová, na Glória da Última Casa, nas Nações para o Cristo, você vai sim receber a marca da bestia. E se você quer ser salvo hoje, é através da mensagem do profeta Capão Felipe, que Jesus Cristo enviou para a salvação da nossa geração. Ninguém pode ser salvo fora desta mensagem contida no Mateus 25.6. Este é o clamor prometido à meia-noite. Este é o clamor de Mateus 25.6. É aqui em África que tem ressoado este clamor para todas as nações, para o europeu, para o asiático, para o americano, para o africano. Fora da mensagem prometida pela salvação da nossa geração, dentro do profeta Capão Felipe, ninguém pode ser salvo em nenhum outro lugar. Todas as religiões, todas as igrejas que atuam no mundo inteiro têm corrompido, sim, nas vias de salvação. Eles existem por causa de dinheiro. Retiram dinheiro nas religiões. Retiram dinheiro nas igrejas. E eles, sim, vão desaparecer da cena religiosa. Eles vão desaparecer, sim, no mapa porque a salvação não lhes concerne. Mas elas estão, sim, por dinheiro. E vocês devem saber que hoje há pecados que as pessoas não podem fazer. E que abrindo na Bíblia você não vai encontrar. Mas, enfim, abrindo no livro desta geração que é um livro igual naquele livro de Jeremias, de Isaías, de Abacuque, de Amós, vocês poderão, sim, encontrar os pecados para esta geração. Ninguém pode ser salvo em nenhum outro lugar. Para esta mensagem contida... Bom dia. Tudo bem? Gostava de vídeo contigo a vocês. Obrigado. Desculpa. Desculpa, jovem. Gostava de vídeo contigo a essa mensagem. Léon, com muita fé. Sim, sim, sim. Dizem. As mulheres não podem usar cartas. Não, não, não. Deus nunca envia religião. Esse profeta não vem para te trazer religião. Ele simplesmente vem te dar a mensagem que o Senhor Jesus Cristo lhe deu. Assim como Jeremias, no tempo dele, não fundou nenhuma religião. Só levou a mensagem, deu ao povo. E cabia ao povo mudar as suas vidas ou não para ser salvo. Assim é para ti hoje. Deus só te dá esta mensagem por meio do profeta Cacofilipe. Não é para Cacofilipe entrar na tua casa ou te conduzir para outro lugar. Não. É para te dar esta mensagem. E se crer na mensagem que Deus te enviou hoje, você só vai mudar a tua vida e viver de acordo com esta vontade para a sua salvação. É simplesmente isso. Uma vez que já recebeu o aviso, amanhã não diga que não foi avisado. Porque a salvação é por meio da porta estreita. A porta estreita hoje é a mensagem do profeta Cacofilipe. Cacofilipe, onde uma mulher já não pode pôr calças, não pode pôr mais batons, vernizes. Onde um homem já não pode mais pôr calções. Onde um homem já não pode mais jogar futebol. Mas sim, ele tem que lutar, fazer de tudo, abandonar essas práticas. Porque fora daquilo que o profeta Cacofilipe tem pregado hoje. Ninguém pode ser salvo em nenhum outro lugar. A salvação é por meio da porta estreita. Qual é a porta larga? Vai lá no Norocotane, no Tebe da Chua, no Silas Malafaia, no Valdemiro São Tiago. Você vai encontrar lá a porta larga onde as pessoas, onde as mulheres podem entrar com as suas mini saias. Onde lá uma mulher pode subir no ponto com as suas menstruações até para pregar. A salvação não é assim. Não é como um presente de Natal. Mas sim, a salvação é uma porta estreita. É a porta mais difícil. E todos são chamados a baixar um livro no Play Store. O livro, o único livro mais importante desta geração para a salvação. Porque fora desta mensagem contida no Mateus 25, 6, Ninguém pode ser salvo em nenhum outro lugar. Este é um aviso que tem ressoado para todos aqueles que estão vivos. Vocês devem saber que a Igreja Universal, Assembleias de Deuses, a Testemunha de Jeová, a Igreja do Lourenço Folha, numa posse, são a encarnação do Diabo Satanás. e se vocês morarem nessas igrejas, irão, sim, diretamente para o inferno. Porque todas essas igrejas não são de Deus. Elas existem, sim, por causa do dinheiro. Retiram o dinheiro das igrejas e as igrejas vão desaparecer. É por essa razão. Não podem falar do jeito que nós falamos, condenando veementemente as suas práticas, porque elas gostam do dinheiro. Sim, você se pergunta por que cacou Felipe? Por que cacou Felipe? Foi assim no tempo de Noé que as pessoas disseram você Noé não é Deus, você Noé não é o Criador. Mas era Noé que trazia as palavras da salvação daquela geração. E nesta geração, a boca de Deus hoje é o profeta cacou Felipe. Por isso que nós te indicamos aquele que foi enviado por Senhor Jesus Cristo que é o profeta cacou Felipe. Nós sabemos que o profeta cacou Felipe também é salvo pela graça. É salvo porque Deus nos redimiu a nós todos. Mas sim, amados companheiros da terra, saibam que se vocês rejeitarem aquele que foi enviado por Senhor Jesus Cristo para a salvação desta geração, que hoje é o profeta cacou Felipe e vocês morerem nessas igrejas vocês irão para o inferno. Todos aqueles que rejeitaram o Noé porque confiavam nas suas igrejas. Quando chegou o dilúvio todas as igrejas, todos os pastores apóstolos daquela geração foram envolidos pelas águas. Eles se lembraram de toda a palavra que saiu da boca de Noé. Mas já era tarde. e nesta geração, antes que seja tarde, procure por si mesmo. Não deixe nenhuma barreira. Não deixe nada se corromper. De modo que você não leia a mensagem do profeta cacou Felipe. Essa é a responsabilidade individual. Leia a mensagem do profeta cacou Felipe. Tira as conclusões por si próprio. Baixando o livro do profeta cacou Felipe no seu telefone Android. É só escrever livro do profeta cacou Felipe oficial e baixe do livro do profeta cacou Felipe. Leia. Releia. Analise. Tira as conclusões por si próprio. E ponha a sua vida em ordem antes da sua morte. Porque o Deus é santo. Deus é soberano. Não te deixará você entrar no reino dos céus enquanto que você morreu com bagagens dos pecados. Então Deus, quando ele envia o mensageiro é porque o Deus a única via o único caminho de salvação é a via dos profetas mensageiros. E nesta geração o Deus tem nos enviado o profeta cacou Felipe para a salvação da nossa geração. É o profeta cacou Felipe que te indica o que é o pecado aquilo que não é o pecado nesta geração. Nenhuma igreja nenhum pastor é capaz de te indicar é capaz de te dizer que uma mulher que tem em plato é um boneco sexual. Nenhum pastor hoje te dirá que uma mulher que coloca a sua língua nos órgãos genitais do seu marido é a dominação nos olhos de Deus. Você saiba de que a mesma boca que você faz com isso é a mesma boca que você irá adorar ao Senhor. Deus é santo. Então se você pratica a imunidade e leva essa boca para clamar a Deus. Em Isaia 59 o Deus ele diz lá é por causa dos pecados que vocês construíram uma barreira entre eu e vocês. Eu não sou surdo a minha mão não está encolhida de modo que eu não possa vos ouvir mas por causa dos pecados com isso quer dizer o que? A santidade é aquilo que aproxima o homem para Deus mas o pecado afasta o homem diante de Deus. e nesta geração porque o diabo ele tem se escondido por vários pecados novos pecados para corromper a humanidade. Todo o povo de Deus está a ficar impuro e por causa desses pecados o povo de Deus não conhece a Deus. O povo de Deus clama não tem nenhuma resposta por isso que o povo de Deus hoje está no cassino chamado igreja para apostar com Deus jogar sem meticais e perder amanhã ir jogar mil e perder amanhã ir jogar dez mil e perder mas hoje o Deus está a dizer deixa de tudo isso receba a minha mensagem põe a sua vida em ordem conheça aquilo que eu sou de modo a você ficar puro para que você tudo quanto a sua oração eu possa receber e te abençoar. Então se você rejeitar a repreensão através do profeta que foi enviado por Deus hoje o profeta Cacu Filipe é assinar contra si o inferno morerás com bagagem de pecados e esses pecados irão te arrastar para o inferno. Então amados companheiros da terra é por causa do amor de Deus que nós estamos aqui a encorrar esta mensagem de modo que você saiba conheça a vontade de Deus mas nenhum pastor vai te indicar aquilo que é o pecado desta geração porque não tem nenhuma revelação e o mesmo pastor hoje através do profeta Cacu Filipe nós sabemos e todo aquele que é pastor hoje é um ladrão nos olhos de Deus estão a roubar em nome do Senhor Jesus Cristo todo fracassado hoje tomou o nome do Senhor Jesus Cristo para roubar as pessoas e se você morir seguindo esses homens você irá para o inferno os curandeiros que você conhece lá nas palhotas em Mamboni em Nigéria catembe hoje estão nas igrejas vestidos de casacos bonitos bem aperfumados para você não sentir o odor do curandeirismo e você quando vê milagres você diz são homens de Deus mas saiba que no tempo de rei Acabe os espíritos de Baháli estavam na terra a enganar as pessoas fazendo os mesmos milagres que a nossa vontade está fazendo hoje que as irmãs sempre estão fazendo hoje mas o Deus quando envia um profeta na terra é para vir te indicar um pecado para você se afastar de tudo quanto é um pecado porque o que afasta o homem diante de Deus é a iniquidade então hoje os curandeiros porque eles têm as suas unções o espírito de sedução estão nas igrejas a fazerem milagres em nome do Senhor Jesus Cristo amados companheiros da terra o Deus ele é salvo o Deus ele salva o Deus ele tem amor com o seu povo mas com esse tão grande amor o Deus criou o inferno e o paraíso pergunto a você o inferno é para que? se você diz que o homem é salvo pela graça a graça está escrito lá em livro de João conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas a partir do momento de você prejeita aquela verdade que é revelada por Deus na sua geração através de um profeta mensageiro você perdeu a graça irás morrer diretamente e irás para o inferno hoje não há nenhuma igreja hoje que está na vontade de Deus todas as igrejas que vocês estão a ver na face da terra hoje estão a servir ao diabo satanás é por causa do dinheiro dos dízimos e ofertas que vocês vêem esses ladrões vestidos de casaco a roubar o povo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo mas em Mateus 24 24 o Senhor Jesus Cristo ele disse eles virão com milagres prodígios e sinais em Mateus 7 21 a 23 ele diz no dia de julgamento no trono branco de Deus eles irão se defender dizendo Senhor nós curamos os enfermos nós ajudamos os pobres ressuscitamos os mortos em seu nome no Senhor Jesus Cristo ele diz eu direi eles saiam de mim porque vocês praticaram a iniquidade então se você pensa que esses homens que estão a fazer milagres hoje em nome do Senhor Jesus Cristo estão na vontade de Deus é uma pura mentira são curandeiros que estão a levantar revoltas entre filhos e pais hoje as pessoas estão se matando na terra por causa desses falsos profetas que estão nas igrejas que indicam feticheiros das famílias das pessoas mas eu te pergunto aonde é que está escrito na Bíblia ou qual foi o profeta de Deus na Bíblia que veio indicar o feticheiro dos seus fiéis então de onde é que vem esse espírito que agora nessas igrejas que indicam os feticheiros das famílias dos seus fiéis saibam de vocês da cidade de Mateus 24 24 todos esses curandeiros que fazem milagres hoje estão a cumprir Mateus 24 24 o Deus ele disse eles virão com milagres prodígios sinais e eles farão muitas maravilhas e vocês estão a ver essas maravilhas estão a ser feitas na terra hoje e vocês estão lá atrás daquele espírito maligno aquilo é maldição todo você que recebe esses milagres esteja a receber maldição e essa maldição irá te fechar as portas do céu então amados companheiros da terra baixem o livro do profeta Cacu Filipe no vosso telefone Android é só escrever livro do profeta Cacu Filipe oficial e baixem o livro do profeta Cacu Filipe leiam releiam analisem e qual eu aviso a vossa vida e a ordem antes da vossa morte porque o que traz a santidade no povo de Deus é a mensagem de um profeta mensageiro não é quando estava na terra era para santificar o povo de Deus Moisés quando estava na terra era para santificar o povo de Deus Jeremias Abacuque Sofonias era para santificar o povo de Deus e hoje está um profeta mensageiro de nome Cacu Filipe para santificar o povo de Deus e se você rejeitar a santidade através da mensagem de Deus que hoje o profeta que é a boca de Deus o profeta Cacu Filipe está a pregar para toda a terra saiba de que você está a negar a repreensão de Deus irás morrer e o Deus irá te perguntar no dia do seu julgamento eu não mandei um profeta para vir te dizer que todas as igrejas que estão na face da terra são do diabo satanás e você não o escutou e continuaste lá eu não mandei um profeta para vir te dizer que toda mulher que põe implantes calças mexes e não'allegue e os e os e os e os e os e os Obrigado.